E o São Paulo, São Paulo, o time tá parado, mas nos bastidores a parte econômica, din-din, o financeiro, ah, vai bombar, vai bombar, vai fazer muito, porque está vendendo o atacante da base para o Barcelona, é, por apenas uma vacatela de 27 milhões de reales, ah, 27 milhões de reais, mas, ah, dá pra passar dois anos pagando o salário de São Paulo, ainda sobra aí pra comprar meio time aí, é muito dinheiro pro São Paulo, acho que ele nunca viu tanto dinheiro assim, né? Gustavo Maia estava emprestado ao Barça, que exerceu a opção de compra, né? Então, ah, vai pingar dinheirinho na conta de São Paulo pra viver dois anos tranquilo, é sem se preocupar com grana. O Barcelona exerceu o direito de compra do atacante Gustavo Maia, né, que é da categoria de base do São Paulo aí, por 4 milhões e meio de euros, ah, mais ou menos aí, 27 milhões e meio na cotação atual, né? Até o vídeo upar, já aumentou o dólar, já aumentou isso. O São Paulo mantém 30% aí dos direitos econômicos do jogador, né? No início do ano, o São Paulo havia vendido uma opção de compra do jogador por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões e 100 reais, ao Clube Catalão. E o Barça, então, tinha até o dia 15 de julho, próxima quarta-feira agora, pra definir se ficaria com o atleta, em definitivo, por mais 3 milhões e meio de euros, cerca de 21 milhões e 400 mil reais. E nesta segunda-feira, as partes se acertaram, e o jovem de 19 anos vai ser transferido para o Barcelona, mais um jovem aí de uma base de um time brasileiro que está indo para o Barça do Messi, né? Bom, então tá aí, né? Agora, vender é bom, é, dinheiro que é na conta é bom, né? É, o problema é quando é que entra esse dinheiro, né? É, a gente vê tanta venda pra lá, venda pra cá, mas o dinheiro pingar, isso aí não, né? São Paulo abre o olho, senão esse dinheirinho aí, mas tem que entrar o dinheiro. Dois anos pagando salário, sobra pra comprar jogador, sobra dinheiro, vai fazer outro estádio, é muito dinheiro aí pro São Paulo, né? Mas tá aí, né? Tem que vender, precisa de dinheiro, né? E o lado de lá, a Europa, sabe que o lado de cá, é o... Lá a Europa é o primo rico, aqui em Sul América é o primo pobre, né? Então qualquer cascaio que ele chega, os clubes brasileiros vendem, né? Quando chega lá, pisou lá, botou a camisa do outro clube, já era. Botou a camisa do Barcelona, já vai ser vendido pelo menos por 100 milhões de reais, no mínimo, no mínimo. E mesmo assim, ainda bate o pé e não vende, vai vender por mais. É assim, mas aqui no Brasil, todo mundo é o primo pobre, pide-se na mão, sem dinheiro. E eles sabem disso na nossa cultura, todo mundo corta no pescoço, não mais agora no período de pandemia. Então a gente vende barato mesmo, a gente vende, não é porque é o preço do mercado, não. A gente vende pra entrar dinheiro logo de qualquer jeito, com medo de perder a venda. Então foi o que aconteceu. Mas é um jovem que daqui a pouco vai estar rodando a Europa por 150 milhões, 200 milhões de reais. A gente vai ver isso logo, logo, né? Mas 27 milhões, já tá pro São Paulo passar 3 anos aí, tranquilo aí, né? Tranquilo, tranquilo, nunca viu tanto dinheiro na vida aí, ok? A notícia aparece aqui, eu bando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!